Música Salve galera do GlassBunet com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo aqui a mais uma gameplay do canal A gente vai iniciar aqui a segunda parte da nova série de tutorial de Last Day E vai se iniciar agora com a reciclatura Vou explicar tudo para vocês aqui sobre a recicladura Vou mostrar os itens, para que serve cada um, como que funciona, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem vindo e marque as notificações para você não perder nenhum vídeo E nenhuma novidade aqui desta nova série, beleza? Que vai estar realmente incrível O link vai estar na descrição desta playlist para você poder estar acompanhando desde o primeiro vídeo Esse aqui vai ser o segundo, no decorrer aí, quando for dançando os próximos Você vai acompanhando, certo? A recicladura galera, para quem aí não é muito chegado com ela e tudo mais Dá para a gente colocar apenas uma na base Um sonho se desse para colocar mais de duas Mais de uma, né? Duas Sei lá, duas seria bom para Dedéu, né? Nossa E aqui, está vendo esses três pontinhos ali? Explica os níveis aqui Pode ver que o meu, ele está com armas de fogo no máximo Eletrônicos também no máximo Mecânica máximo também Outros ali, que eu vou mostrar também quais são esses itens aí todos E que você pode estar evoluindo, beleza? Eu estou no 35 Armas brancas, eu não estou colocando muita Estou pecando nisso Pelo tempo que eu tenho de jogo Já era para estar tudo no máximo isso daqui, tá galera? É porque eu sou meio preguiçoso mesmo Me relaxar das vezes E era para eu ter feito isso daqui Deixar no máximo Então, essa dica que eu vou dar para você É sempre que você tiver Mano, não deixe a recicladora parada Como eu tenho bastante vídeo para editar Faço ali, aí eu acabo Eu acabo, às vezes, esquecendo de colocar Mas, mano Sempre coloque itens aqui E o que você vai focar Primeiro aqui Eu aconselho Se você Depende também Do que você está procurando no jogo, beleza? Mas, de início O eletrônicos é um material essencial Para você poder estar evoluindo primeiro Porque a maioria das coisas também Você encontra fácil, né? No celular Esta lanterna Câmera Relógio Estes aqui fazem tudo parte aí Do eletrônico E você consegue encontrar muito fácil Em vários locais Vou também gravar vídeos aí Enxergando como você vai encontrar Cada um desses itens Pilha Que é muito importante Para você poder estar farmando Cobre aqui na recicladora Eu não vou Lá nas florestas congeladas É perca de tempo E recurso Farmar nas florestas congeladas Eles tem que colocar Um loot melhor lá Fiz uma live lá Pegamos tanque de guerra Lá naquela área Não compensa Farmar lá Ainda mais para pegar cobre lá Beleza? O segredo É você usar a recicladora ali Tá? Então a gente já vai chegar Aqui também A pilha Ela é muito útil Ali para a gente poder estar Utilizando Beleza? Depois galera Uma coisa que não Dão muita atenção É para a mecânica Você up também A mecânica Porque a mecânica Essas rodas aqui do ATV Essas outras aqui do furcão Elas dão aço Eu vou mostrar para vocês Beleza? Os três principais aqui São os que eu estou evoluindo Tá? Que é armas de fogo também Eu aconselho No começo Você sempre utilizar Armas gastas Para você poder estar evoluindo Não coloque armas assim E eu vou mostrar cada item aqui também Que você vai poder estar evoluindo A sua recicladora Para você não estar desperdiçando Tá? Então armas de fogo Você guarda Não deixa ela quebrar Vai evoluindo Vai evoluindo O que dá mais O lança granadas Mano é lógico O lança granadas É o que dá mais pontos Ali eu vou mostrar para vocês Beleza? Aí vocês colocam ali As armas gastas Depois vai colocando Arma É um pouquinho mais cheia Até evoluir Quando eu tiver mais ou menos Lá no level 30 De arma Aí você já pode Estar riscando Colocar uma arma Um pouquinho mais full Para poder estar pegando Os itens Essenciais Que são polímero E tudo mais Vou mostrar aqui para vocês Já expliquei aqui Tá? Esses outros itens aqui São importantes Roupas Armas brancas Outros São importantes Vou mostrar também Para que Por isso que eu vou estar evoluindo Eu estou focando aqui Para evoluir esses itens Mas os principais São esses que eu comentei E são os que eu estou No level máximo Beleza? Agora vamos aqui Para a recicladora Eu já separei alguns itens Aqui também Motores Também para a gente poder estar Estar colocando Para vocês verem os itens aqui Vamos primeiro aqui Começar com os itens Deixa eu ver se eu separei Tudo aqui Da Cadê? Beleza? Aqui está as armas Então eu separei tudo Os eletrônicos Galera Cad Esse aqui dá outros Esse aqui é de outros Esse daqui Você coloca bastante Para evoluir outros Eu estou usando bastante O cadeado Pode ver que ele está dando 11% De estar pegando O plástico E 74% De estar pegando A sucata E conforme você vai evoluindo Está vendo ali O level 35 Conforme você vai evoluindo Essa chance vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Então por isso Que é essencial Você estar evoluindo Eletrônico também Eu já estou no máximo Então Esse aqui é um item Que você encontra Muito facilmente Em vários locais Você pode estar Utilizando Para estar evoluindo A mecânica Ele só vai dar sucata Então não é um item Tão interessante Beleza? Aqui também A lanterna Ela evolui Muito Os eletrônicos Você vai conseguir Também A barra de alumínio Vai conseguir Parafusos A sucata Para você poder Em vez de você ficar Farmando Nas áreas De pedreira E tudo mais Você pode estar Farmando E pegando Bastante sucata E colocando A sucata Ao invés Do ferro bruto Beleza? Uma outra coisa Aqui também Vamos ver A câmera A câmera Ela dá 10% De cobre Certo? Para você estar Pegando cobre Sempre pegue câmera Para Mano É muito bom Câmera E pilha Pode ver a pilha Também Ela é eletrônico Também é a mesma coisa Só que ela dá 15% De eletrônicos É sucesso Você encontra Muita pilha Invasão Se você pegar Uma base boa Você lota A sua base De pilha Vou gravar Vou mostrar Todos os locais Onde a gente Pega a pilha Mano Praticamente Todos os locais A gente pega Aí eu vou mostrar A quantidade Que a gente consegue Em cada um Vou analisar A cada local Para trazer Para vocês Na playlist Vou falar Na fazenda A gente tem Média X de pilha Entendeu? Lá no hotel A gente tem A média X de pilha Eu vou fazer Uma análise Total Para poder Entregar Para vocês No canal Tudo bem? Então é sucesso Aqui também O relógio Depois que você Colocou esses aqui Os primeiros Eletrônicos São esses aqui Para você poder Estar evoluindo A câmera também Depois você vai Partindo Para o relógio Você coloca o relógio Que você encontra Muito fácil 5% De chance De chance De trocar Cobre Depois do relógio Que você já Gastou o relógio Tudo Você começa A usar a câmera Para reciclar Ela vai dar 10% De cobre Beleza? Então você passa A usar a câmera Deixa eu ver Eu não coloquei O celular O celular Ele já É uma outra forma O celular Você deixa por último O celular e pendrive Você deixa Por último De tudo Quando você tiver Tipo Já bem evoluído No eletrônico Para você pegar Circuito Pegar aqui O material Eletrônico O pendrive Também A mesma coisa Eu não aconselho Muito Estar reciclando O pendrive Beleza? O celular Até que vai Mas o pendrive Guarde Para você poder Estar fazendo Lá os terminais Do bunker Bravo Depois que você Terminar os terminais Do bunker Bravo Aí sim Você vai achar Pendrive Em vários locais E você use Ele para poder Estar Reciclando Certo? Então depois De você ter Utilizado A câmera O próximo item Assim É você poder Estar evoluindo Vai ser a pilha Se você quer Farmar cobre Tá ok? Olha lá Então para você Farmar cobre Recapitulando Aqui Primeiro você vai Colocar esses itens Aqui mais fracos Beleza? Você coloca esses itens Mais fracos Deixa o eletrônico Do máximo Coloca aqui A... Você coloca aqui O relógio Que dá menos 5% ali Depois você coloca A câmera 10% E depois você Vem aqui Com o que dá mais Que é a pilha Tá ok? Que é 15% ali Então fechamos Aqui essa parte Aqui praticamente De eletrônicos Uma coisa aqui Que essa chave inglesa É importante Para várias coisas Tá? Mas quando você Tá bem lá na frente Do jogo Você tem bastante Dá para Você já evoluiu A sua moto Lá no posto Já... Mano Você tá cheio Dessas ferramentas Olha o que ela vai dropar Ó E pode ver Que ela é outros Por isso que eu tô falando Outros Você vai evoluir como Ó Eu não tô Eu não coloco Essa chave Para ir ciclar Ela tá dando 11% Aquele chance De dobrar Barra de aço No level 35 Então vai aumentando Aí você vai colocando Esses itens aqui Ó Outros Tá vendo? Você coloca Essas latinhas de feijão Vazia Não joga fora Você pode pegar Bastante Isso Mano Muita sucata Você não vai precisar Ficar farmando Ferro bruto Alumínio também Você não vai precisar Ficar torrando Bauchita E mano E feijão Você encontra Em qualquer local Você consegue Reciclar também Ele É a mesma quantidade Ó Mesma quantidade Não muda nada A lata vazia Para a lata cheia Então não coloque A lata cheia Coloque sempre A lata vazia Mas você Mano No decorrer do tempo Você vai ter Muita Mas muita mesmo Ó como evoluíram Outros aqui também Ó Garrafa de plástico Vazia Garrafa de água Ó Ó Pera aí Aquele ali também Ó Garrafa de água Vazia A gente consegue Evoluir pouco Mas evolui Tá Cartões aqui Ó Tipo Do banco Ih mano Tô com sede Pera aí Certo Cartões do bunker Alpha Todos os cartões Que você encontrar Você consegue Reciclar E evoluir Outros ali Beleza E conseguir Ali também Plástico Evoluindo E depois Quando você tiver Numa evolução Bem grande Tipo Leve ao máximo Um aconselho Que eu ainda não estou Você começa a colocar Este item Para reciclar E lembra Que eu falei Lá do eletrônico Agora eu vou colocar Um item aqui Que mano Você encontra Quando você estiver Fazendo bastante invasão Você vai encontrar Muito Mas muito Que é sensor De calor E olha O item Que ele dropa Galera Nossa Por isso que eu falo O evolui eletrônico No máximo Com esses itens Que eu mostrei Para você Beleza E depois que você tiver Aí tudo evoluído Aí você coloca Isso daqui 5% De material eletrônico 15% Aqui de barra de aço E ainda Alumínio No level máximo Se você for fazer Por exemplo Algum certo bug Da recicladora Que já tem vídeo No canal ensinando Você vai se dar Muito Bem Beleza Então finalizamos Esses primeiros aqui Agora a bateria Bateria do ATV É claro Que de início Quando você não vai utilizar Essa Você vai montar O seu tanque ATV Mas quando você tiver Bastante Lê eletrônicos Também Você evoluiu Tudo ali Usando os itens Que eu te falei Agora você vai conseguir Aí Estar reciclando Bateria Pegando aqui A placa de chumbo Que é muito importante O ácido também Que é muito importante Tá galera Então você vai conseguir Fazer esses itens Agora na recicladora No level máximo E se você sabe Colar pasta Ou limpar dados Você sempre Vai pegar O item Que você quer No level Máximo Beleza Continuando aqui Tem este Outro aqui Que é Outro mesmo Eu mostrei Ali o feijão E tudo mais A latinha de cerveja Dá pra gente Reciclar também E evoluir Pra depois A gente tá Utilizando Este recurso Aqui Recordem Beleza Esta rodinha Esta rodinha aqui Qual que é o nome dela É a Serra da Havan 15% 15% De chance Eu tenho Um baú lotado Dessas coisas Aqui Pra pegar Alumínio Mano Quando você for Sair da base Você deixa Esses itens Ciclando Aqui É muito importante O único ruim Que demora É uma hora Mas você tem A chance De pegar O aço Tá Então É super Legal Essa daqui Também É a mesma coisa São as mesmas Quantidades De sucata E tudo mais E se você Já tem A moto Você já Evoluiu Lá no posto De gasolina Eu ainda Vou utilizar Esse lá No posto De gasolina Mas eu tenho Bastante Você pode Estar Reciclando Ela Também Beleza Então Fechamos Aqui Esta parte Agora vamos Passar Aqui Para A parte Das armas Beleza O lança Granadas Como eu tô No level Máximo Você não Consegue Ver O quanto Ele tá Dando De energia Pra poder Estar Evoluindo Beleza Mas o lança Granadas É o que dá Mais 20% De você Tá Dropando O polímero Que é sucesso Peças originais Aqui também E é 100% De sempre Vimola Você utilizando Lança Granadas Então Não gaste As armas Não deixe Ela quebrar Recicle Beleza Aqui agora É Scar Aqui a gente consegue O projeto Da Scar Beleza Geralmente Vem um projeto Azul Ou normal Dependendo Você consegue Também Esse daqui É outro item Que também Evolui Muito A recicladura Na parte De armas Esses são os itens Que ela vai te entregar E para não lembrar Que como eu estou No level máximo Esse 20% Aqui é no level máximo Quando você estiver Nos levels Inferiores Esse aí vai estar Muito baixo Vai estar muito baixo Fica mais difícil De você conseguir O item Beleza Agora deixa eu Tirar essas coisas Daqui Pera aí Vamos pegar aqui O restante Que eu vou mostrar Para vocês Tudo O que está Dropando Beleza Tem as roupas Aqui eu vou mostrar Tudo para vocês Vamos lá Então se você está gostando Do vídeo E não deixou Seu like Já deixa Seu like Beleza Esses aqui Como Eu ia mostrar Todas as armas Mas como Eu já estou No level máximo Vocês não vão conseguir Ver aí A quantidade De item necessário E o Inchester Galera Vocês não gostam Dessa arma Vocês não gostam Por que não recicla Ela então Olha lá 60% De chance Mano 60% De chance Mano A melhor coisa Você pegar armas De fogo Evoluir É um Inchester Para você pegar Aço Galera Olha que Incrível Olha que Incrível Vou até mostrar Para vocês O tanto Que eu tenho De um Inchester No baú Está vendo Tem até pouquinha Mas dá para conseguir Bastante Polímero Já que essa arma Aqui não é Tipo Ela é bonita Eu gosto dela Gosto tal Mas ela para usar Mesmo assim Em áreas difíceis Não dá Não dá Beleza AK-47 Ó Legal Você tem Todas são Quase a mesma Coisa Ó É a mesma Coisa Como eu já estou No level Máximo Algumas vai mudar Algumas coisas Como essa espuleta Aqui ó Ela dá Também Olha lá Entendeu Armas de fogo Ela também Está dando Aço Sucesso E ainda dá Um projeto Ali de arma Improvisada Para você Poder estar Utilizando Katana Que são Armas brancas Está 5% Ali Tem chance De barra de aço 0% Não sei se Isso aumenta Depois A gente vai ver Certo Machado Vamos colocar Aqui a massa De serra O cano Está vendo A diferença Pode ver Que o meu Está muito Baixo Aqui A gente não Consegue pegar Quase item Nenhum Está vendo Por isso Por isso É importante Você está Evoluindo A sua Recicladora Para você Estar pegando Os itens Interessantes Então Essas armas Aqui Em vez de você Deixar ela Quebrar Traz ela Para a base Às vezes O espaço Não dá Aí beleza Mas quando tiver Um espaço Quando der Traz para a base Coloca ela Para reciclar Aqui Para ir evoluindo E deixando Aí beleza Ela no máximo Para você pegar Itens interessantes Então aqui A calça Olha o item Que ela dropa Galera Por isso Que eu não Eu não quebro Eu não deixo Quebrar Eu trago Está vendo E olha Que minhas roupas Estão no level 23 ainda E isso Provavelmente Vai chegar No level 5 Para poder Estar Que nem a outra Lá Opa Da suat Também 2% Para estar Dupando o aço Então vai evoluindo Olha aqui 2% Sucesso Vamos pegar Aqui os outros Itens Para a gente Finalizar Vamos mostrar Todas as roupas E tudo o que dropa Para você Retirar todas As suas dúvidas E você ver O que você vai Estar reaproveitando Beleza Olha o que eu falei Ali dos cartões Bancadas Também Mesma coisa O de restante Ali a gente já viu Tudo Deixei tudo separado E eu vou mostrar Os motores Também para vocês Beleza Então aqui Esse aqui É bem fraquinho Vou mostrar tudo Para vocês Mas é bem fraquinho Vou colocar os motores Ali Certo Esse aqui é mais Para você estar evoluindo No decorrer do tempo Você quase nem vai utilizar Aqui também A bota de plástico Esses aqui É mais para você Poder estar evoluindo As roupas Certo Aí Os cartõezinhos Que eu falei Bunker Alpha Bunker Bravo Você também vai evoluindo As bancadas As bancadas Também Se caso você quiser Reciclar É não dá muita coisa Mas dá para você Evoluir É Está vendo o level Ali dela Com essas coisas Ó E a máscara Dá filtro de aro A máscara Você também não deixa Ela quebrar Cara É muito bom Para você poder Estar reciclando Certo Agora vamos colocar Aqui os motores Vou mostrar os motores Para você Só que se você Colocar o motor Uma vez Não dá para você retirar Então vou ter que colar Pasta aqui Para poder estar mostrando Para vocês O que dropa cada um Vamos ver se tem A diferença Do motor azul Para o motor enferrujado Tá ok Vamos colocar aqui Então na recicladora Ó Então Esse daqui O motor O azul Ele dá 5% De chance De dropar A placa de aço Já feita Também dá 15% De você estar pegando Ali o motor De Da moto Né E 89% De chance De pegar barra De alumínio Então é Mano É sucesso Beleza Deixa eu tirar um print Aqui Mas só que não dá Para você retirar Ele daqui Da recicladora Beleza Ó mano Ficou até legal Aqui para fazer A capa de vídeo Aqui essa parte Ó Vou colocar A capa de vídeo Assim ó Vocês que estão assistindo Aqui Vai ficar muito legal A capa Porque eu gostei Do modelo Que fica a recicladora Pera aí Ó Mano Vai ficar muito legal Aqui a capa Assim ó Pera aí Tipo assim ó Aí garoto Beleza Dá para a gente colocar O outro em cima Não Não dá Em uso Então o negócio é o seguinte Eu vou colar pasta Aqui para eu poder Mostrar para vocês A diferença De cada Motor desses aqui Beleza Então vamos lá Voltamos aqui Colei pasta Tá galera O próximo tema do vídeo Vai ser justamente esse Tá ok Eu estou lendo O comentário De vocês aí É Ih rapaz Está em uso Estou lendo No comentário De vocês aí Pedindo Os vídeos Que eu trazer Nessa série Eu vou trazer Beleza E agora Aqui eu coloquei Uma arma Aqui para reciclar Como falta Um minuto Só Eu tinha colocado Ela né Aí eu fui Gravei o vídeo Aqui com vocês E conforme Aí eu colei Pasta Mano Eu tinha deixado Ela lá né Então ela Foi o tempo Certinho De ela poder Estar reciclando Deixa eu colocar Aqui Falta apenas Poucos segundos Vamos ver Se vai dropar Algum item Interessante E galera Se você está gostando Se você gostou Aí desta série Mano Já se inscreva Seja muito bem vindo Aí Deixe o like No vídeo Para poder fortalecer Beleza Agradeço mesmo Vamos ver aí Se dá sorte De pegar esse polímero Aqui Beleza E eu vou deixar Todos os vídeos Aí na descrição Do vídeo A playlist completa Para você poder Estar acompanhando Eu poderia estar Muito bem aqui Colando pasta Também novamente Se caso não vier O polímero Mas eu vou mostrar Para vocês Aqui eu vou colocar O motor Ó Faltam apenas Alguns segundos E mano Você está colando Pasta De uma maneira Errada Tá galera Eu vou mostrar Para vocês Aí a forma Certa Isso está prejudicando Muito Me prejudicava E eu não sabia É Vou trazer para vocês A forma correta Ó lá Sucesso Dropou o polímero Só não veio a peça Lá da arma Então no level máximo Compensa Muito Você poder estar Pegando ali A recicladora Beleza Agora vamos colocar Aqui o Opa Nesse daqui não Vem a colocar de novo Ele Certo Dropou o polímero Eu não preciso Vou deixar reciclando Esse motor aqui mesmo Não vou pular pasta Certo E olha aí Esse já diminui Tá Aquele lá Veio placa De aço Esse daqui Já não veio Placa de aço Então tem a diferença Entre os dois motores Lá na mecânica Também tem a diferença Esse dá menos ponto O enferrujado E esse que mais novo Aqui ele dá mais coisas Tá ok Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mano Se ficou faltando alguma coisa Deixe nos comentários Que provavelmente Eu posso estar trazendo Um vídeo Mano Mas eu acredito Que pelo menos Os objetivos principais Os itens principais Aqui Eu mostrei pra vocês Da recicladora E como ela tá funcionando Beleza Quanto mais Itens você colocar Mais evolui ela Mais itens Ela vai tá Dropando Beleza Então se gostou Se inscreva no canal E aí Até o próximo vídeo Um grande abraço Fui